O que você acha, mano? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí, gente. É ação de te deirado? É essa ação de te deirar? Olha, você acha que é a pão de violência? É ação de te arremessar? É ação de te arremessar. Se não tá roubada. Ei! É ação de te arremessada. Você vai ter uma cidade, você vai ter uma cidade? A gente vai ter uma cidade. Você vai ter uma cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 vilão é o senhor? Sim, é um barrigo. Isso é tudo bem. A PLA é logo a terceira? Eu soudo que estou falando. Tem um barrigo em rosto. Isso é o artigo. Por isso que a infecção não tem muito mais difícil. Aqui o irmão de casa é muito feliz. Olá. 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 Sim. Mas não podemos ver... Né, eu penso que eles têm um desligado. Há um desligado, vocês dizem que eles têm um desligado healthier. Não, mas eu disse que eles têm um desligado. Eu gostei que eles despidem. Ela não gostaria de perder. Mas vocês têm um desligado e depois de desligado de sair. Agora vamos ter uma desligado para manter essa dor. Então, a pessoa que ele não vê um desligado, E aí o bê-tá? Você já faz isso? Não, não, eu não gosto. Ele está na casa. Ele está na casa. Eu não gosto. Mas nós estamos em nome. Nós estamos no lugar. Ele está em nomear. Ele está em nomear. Ele está em nome. A minha irmã é Emma. Você faz de nome a minha irmã. Vamos lá. Se você fazer de uma irmã é uma irmã. A irmã é... Ela é me saudável. Ele não vai ter de fato. Ele não vai ter saudável. A lingua de mulher é uma irmã. A irmã é uma irmã humilha. Não, nered. O que você está no meu coração? Sim. Entreti. Entreti, você está nesse campo? Eu estou na técnica. Mas se aqui têm uma espéria de serra, muito segura eu acho que mais de vez em volta esses dois juntos. Todos nós sempre temos pédios. Mas eles não são separados. Eles são no seu lugar deus. Nós temos um movimento de peixe. Sim. Tem uma espéria de apenas uma espéria de um corpo de dentro. Dentro da minha espéria de alivinha. E depois a gente faz para a fazer a essa cerveza e próxima vez que vou pegar o leitinho. Eu vou fazer uma refeição de mim Mato. Um refeição de mimar. Outro que você não tem. Eu tenho muita dificuldade muito mais. Ok. Corrado. E depois a gente faz um bolo e liam refeição. Deixando-se a cerveza até a gente não consegue fazer a senha. Ou seja, não consegue fazer essa cerveza. Mas a gente, você pode ir посмотреть para a cerveza e gui. Veja a cerveza. O ireza. Tudo para ir a cerveza. Isso para fazer. Depois a cerveza. Aparece a cerveza. São! Sim, 7 a 12, 50 a 32 a 21 a 120 a 12 a 12, e aí vai manter a segurança. Quando saiba bons e 30 anos depois, vai dar o colar a segurança. Então é porque são os anos de trabalho. Você não dá trabalho a segurança e a segurança, a apenas se enfrenta a segurança. E ele está com os senos. Nossa terra não é assim, não é assim. Nossa terra. Ah, assim. Sim. A terra agora. Olha, aliás 3 milhares flores? Por mais não? Não precisa, não é assim. A cumprima. Isso é um tipo de trafias com a equipe. a задачinha Você diz tudo bem mas não é preciso conseguir pega? mexa 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 e Então eu vou começar E aí Mas me refletirem, estão aí? Eu vou começar Para mim que eu vou dar um tempo Dessas de me sempre Você vai começar Quhe Ettore de um dia Quem me não vai para Há uma noite Dê-se Meu nome é Muito bom Mas eu gostei Deve ter mais Algumera Mas é verdade Isso é o tamanho ... ... ... é o caso de um milho de riqueira dos milhares, agora eu acho que é um homem que eu vou fazer a sua família no nome dele, a sua família é muito mais menor de vida. Então eu vou fazer uma análise, então eu vou fazer uma análise. Então eu vou fazer uma análise. Eu vou fazer uma análise para fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho. O que é isso? Quase sobe daqui em nega? Olá não é muito sério. Mas não sei um contato, parece que tu é um DMO de quemando. O que você diz exame? Quase de me enjo. O que é que cê tem que irá? Cê isso é um dos nomes que não se tornou. Contém, nós temos que irá. A 5 anos atrás, eu não me exame. cobra que o Banzo não me exame. Então, eu tenho que irá no senhor. Que o senhor não tem. Mas he aqui o senhor não me encontrar. Não é? Não porque ele não tem nada. Não tem. Cê não tem capacidade. e aí não sei um 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 Por que você está bem? Agora você está bem? alguns dias depois... um dia 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Então, essas duas vezes... Primeiro... Essa é a sua se ainda está? Você está bem? Essa é a sua sua se está? Não, não. Não, não é. Não é. Você está bem? Sim, 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 sim Mas não é? Mas não é? Mas não é? Vamos lá para os irmãos. Vamos lá para os homens. Vamos lá para o Dr. Elefante, ele vai. Ok. Então vamos lá. Acai Safphev, você está se tornando? Você está se tornando? Você está tornando um dia? Você está tornando um dia e então? Você está tornando um dia? Não, não. Você está em casa? Você está tornando um dia? Você diz assim, olha que você vai fazer um bebê. Descione eu tenho um bebê, mas tem um bebê. Não responde em padre, desde que eu vou fazer a bebê. Você pode me perguntar para mim, mas não pode fazer a bebê. Você pode fazer a bebê? Eu sei que não tiver bebê. Eu digo, você não vai perguntar, mas não dá. Apera sua bebê. Vamos produzir uma bebê? Vamos nessa bebê nos cinema, vamos convidar. Sim, para o pessoal tiver que entender. agora vocês podem ver sobre o mundo deles? Agora vocês são valer um parado? Não dá a resposta. Justine cá, está no lugar. Olha, olha o pessoal, é isso aí. Olha! 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 Para você não tinha por comentário. Vou para. Por favor, você é um comentário? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Neste aqui é tudo? Olha, mostwa. Mas eu não tenho uma... Não tem, não tem um comentário. Bem, papo. O que é isso? ... ... ... ... ... . . . . . . . . Porque eu já vou fazer uma garrafa. Está com o pessoal? Eu já estou com ela? Sim, está com ela. Sim, eu antes, eu não fiz a Bíblia. Vamos lá para o filme. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Você não quer fazer as garras? Vamos lá. 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 Vamos lá.